Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Nimanin, mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso sapatinho pet, nosso tênis all-star. Esse aqui, esse vídeo já é um vídeo que está postado lá no Facebook, porém, sem som e rápido. Então, a gente vai fazer ele mais devagar e eu vou colocar som para vocês. Para a gente postar aqui no canal, ok? Já vou pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, se não é inscrito. E deixar um like aí para a gente compartilhar nossos vídeos, né gente? Ajudar a gente a divulgar nosso trabalho. Então, vamos lá fazer a nossa peça? Vem comigo! Vamos começar aqui, então, tá? Esse molde aqui, para fazer o teu sapato, você vai talhar quatro vezes de uma cor e quatro vezes do forro, tá? Aqui eu estou usando o tricoline para o principal e o forro eu estou usando um tecido mais fresquinho. Estou usando um PV, tecido mais fresquinho, ok? Então, aqui a gente vai passar uma costura aqui na parte de cima dessa peça aqui. Juntando o tecido principal com o forro, ok? Então, aqui a gente juntou as duas peças, né? Tecido principal com o forro, a gente vai virar a peça. Olha só. E ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui embaixo, tá? Uma costura de segurança aqui embaixo. Tá bom? E já vamos prespontar a parte costurada aqui de cima. Vamos passar uma costura de segurança embaixo e prespontar aí em cima, ok? É uma peça rapidinha para fazer e tem bastante saída, tá, pessoal? Ainda mais agora no verão, com os nossos pets não queimar os pezinhos, né? Então, tem bastante saída. Você pode estar usando outros materiais ao invés do tecido, né? Um material mais fininho ao invés do tricoline. Então, aqui ficou pronto. Ficou assim, ok? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e vai pregar aqui, ó. A gente vai fazer uma bainha aqui, né? Fazer uma bainha aqui para a gente estar juntando aqui. É para dar aquele efeito de all-star mesmo, né? Para ficar bonitinho esse aqui. Se você não quiser fazer com essa parte de outra cor aqui, né? Eu estou fazendo branca, você pode fazer com outra parte. Esse molde você vai cortar quatro vezes, tá bom? Cada par de sapato, quatro vezes. E ficou assim, ó. Vou pegar a sola, que é a tricoline, tá? E o emborrachado. O emborrachado é aquela parte que a gente usa para tapete. Sabe aqueles esborrachados do tapete? Então, aqui a gente compra como emborrachado. Eu faço também fundo de cama com ele, né? Então, a gente vai juntar as duas partes. Também são moldes que você vai talhar quatro vezes, tá? Tanto no emborrachado, quanto no tricoline. Você pode estar usando EVA no lugar do emborrachado, ok? Agora, vamos pegar a parte de trás do tênis, tá? Também você vai talhar quatro vezes no tricoline. E quatro vezes no forro, ok? Vamos passar uma costura aqui na parte de cima aqui, ó. É só uma costura em tudo. Deixar só a parte de baixo, sem costurar, para a gente poder virar a peça, ok? Lembrando, quatro vezes no tricoline, no tecido principal e quatro vezes no forro. É assim que você vai talhar. Essas são as peças que você vai talhar nesse molde, ok? Sempre quatro vezes, porque os nossos bichinhos têm quatro patas, né? Sempre quatro vezes, ok? Respeitando o contorno de tudo aqui, tá? Do molde, para dar tudo certinho. Aqui, se você quiser colocar uma fitinha aqui no calcanhar, né? Onde fica o calcanharzinho, para ficar mais bonitinho, você pode estar fazendo isso, ok? Viramos a peça. Agora, a gente vai pré-espontar a peça toda e passar uma costura de segurança ali embaixo. E ficou assim. Agora, a gente vai juntar aqui essas duas peças. Parte da frente desse lado. Prestem bem atenção aqui, ok? Ó, a gente vai colocar um em cima do outro assim. Parte de trás, parte da frente. E essa parte aqui, a gente vai pregar aqui, ó. A gente vai costurar aqui. Assim, ó. Ok? E é assim que vocês têm que fazer. A gente vai passar uma costura aqui. Ficando alguma dúvida, vocês podem vir perguntar pra mim. Mas é isso que vocês têm que fazer. Passar uma costura aqui. Ok? Vamos lá, então. Ficou assim, ó. Ficou assim a nossa peça. Agora, nós vamos colocar a nossa... Nosso solado. Vamos fazer um pique aqui no calcanhar e aqui na frente. E fazer um pique no solado. Pra achar o meio. Achando o meio, tanto do solado quanto da peça aqui. A gente vai juntar o solado com a peça. Né? Vamos juntar aqui o solado com a peça. Vermelho pra dentro, tá? E a parte de borrachada pra fora. Né? Aí a gente vai passar uma costura aqui. Juntando as peças. Né? Formando assim já o nosso sapatinho. Vamos passar uma costura aqui. Ao redor. Ok? E ficou assim o nosso sapatinho. Agora, a gente vai passar um filete aqui pra dar acabamento. Ok? Vamos dobrar o filete duas vezes pra dentro. E uma vez no meio, abraçando o sapatinho. Pra gente fazer o acabamento do sapato. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto